Oh, oh, eu vim aqui na maior boa vontade. A gente tá de laranja, você tá com vergonha? Só porque eu tenho... Oh, vizinho! Oh, a Isabela tá com vergonha! Não sei de quê? Não sei, ela tá com medo de cair. Bora, filha! Eu monto assim... Até esse dia pra trás eu ando de bicicleta, naquela Goiânia, põe aqui. Agora tá com coisa da minha motoca, eu, hein? Não, porque eu vai. Vai! Eu nem vou segurar a bolsa dela. Eu tenho que segurar a moto, a passageira e a fofoga. Que tá, gente? Vai! Eu tô tentando tirar a bolsa. Vai! Não, eu vou voltar. Vou lhe buscar coisinha com a fofoga. Vou buscar a amiga da mamãe. Dentro do condomínio. Praça, mãe, na praça. A pessoa chega da rua, topa com as filhas aqui de fora, nem não entra pra dentro. Já começa a espremer as bichinhas aqui. Não aguento. Gente, quando você passeou sem me pegar na sua coleira, você tá inteligente desse tanto? Eu te espremo tudinho de gana, meu amorzão. Assista também os nossos outros vídeos do canal 1900 e já vai deixando aquele super like. Esses que estão passando agora na sua telinha foram postados aqui. Então, se você não viu ainda, corre pra assistir aqui no canal. Tchau!